Fogão na sala, workshop de bem-estar. Namastê! Para lentilha. Tá, como é que você fez essa amassala? Primeiro você pega ela e deve amassá-la bem. Amassá-la bem. Amassou-lo o alho, amassou-lo mais o que? O correndo, o gominho? Essa receita aqui, eu coloquei dois dentes de alho, a mesma quantidade de gengibre, e aí eu coloquei uma colher de chá de cuminho, outra de coentro, uma de feno grego, uma de urucum. Cheiroso, né? Enfim, agora a gente está fritando ela. No dia que o YouTube tiver cheiro, esse vídeo daqui vai ficar irresistível. Depois de amassá-la bem... Amassalou mais o que? O coentro, cuminho, urucum, alho. Ótimo. Então, aí a gente... Agora frita ela um pouquinho. Bem suave, né? Assim, só para dar uma aquecidinha. Ah, eu esqueci da pimenta, da pimenta malagueta. Malagueta, duas coisinhas. Beleza. Aí, agora o que a gente vai fazer com isso? Isso aqui é aquele negócio chamado colorau? O colorau é feito com isso. Mas o colorau não é puro, não. Tem cúrcuma também. Colorau é urucum, cúrcuma e tem outra coisa. Olha só, como é que ele solta o chia. Então, isso é uma parte bem importante, tá, pessoal? A gente sempre acorda ela com um pouco de óleo, para que alguns princípios que só soltam com óleo possam soltar e ter o efeito terapêutico que a gente quer. Então, na Ayurveda, a gente sempre usa um pouco de óleo para soltar os oligoelementos que estão disponíveis só através do óleo. Depois, quando tiver água, vai soltar através da água também. Pois é, por isso que eu estou usando o tomate, que ele tem bastante água. Então, é... Nossa, é forte, né? O picante já sente no nariz. Dá vontade de ferrar. Então, agora o tomate está sendo a nossa água, tá? A gente está pegando outra capacidade de dissolver outras propriedades das ervas através do tomate. Poderia ser pepino também. Poderia ser, inclusive, água. Então, isso daqui é feito em um fogo baixo, tá? Isso é bem importante para que isso não torre demais o nutriente. É um pouquinho, né? Oi? Não, tá até a fruta. Não, é... é tudo bem. Mas é para... é para... É para encher. Tá. Pode encher. Pode ser da pia mesmo, que ela vai servir. Então, com isso daí, a gente está fazendo que os efeitos terapêuticos dos temperos que a gente botou, possam se tornar disponíveis para o nosso metabolismo. E aí, o que está entrando, Mário? Então, agora é abóbora. Foi o quê? Uma meia abóbora média ou pequena? É, a gente cortou uma meia abóbora. Sim, tira carne. Só que eu acho que eu não vou usar tudo, não. Porque essa panela aqui, inclusive, aqui, acho que ela... Isso daí vai dar um caldo na lentilha, né? Exatamente. A lentilha vai ficar mais encorpada. A abóbora e o tomate, além de darem um sabor especial, eles vão dar uma... Consistência. Uma consistência. Para ficar menos jalinha, né? Um caldo diferente, porque, vocês veem, a lentilha, ela é bem seca. Então, esses dois vegetais aqui, eles são... Tem bastante água e vão... Vão dar uma compensada naquele excesso de seco para não agravar o vato da galera. Então, agora... Ah, sim, porque dá, é muito comum você ficar sentindo a sensação de peso do dá, né? Se ele não está, principalmente, ele é mal preparado. É, quando o dá um efeito medicado com as ervas que a gente está medicando, ele fica uma coisa difícil de digerir. Essas ervas, é... A gente pode até, dentro de uma perspectiva ayurvédica, fazer com que uma feijoada fique mais fácil de digerir. No ayurveda, se você come chumbo, carne, feijão, legume, vegano, crudívoro, qualquer coisa que seja, você pode melhorar a tua capacidade metabólica através do ayurveda. Então, é a capacidade de facilitar o processo de digestão. Quanto foi aí, mais ou menos, de lentilha? Cara, assim, eu botei e não foi o pacote todo, não. Sabe por quê? Eu estou achando que essa panela daqui, ela não vai dar para a gente colocar tudo. Ela tem que ter um espaço para que o vapor possa... Trabalhar. Trabalhar, né? Tem que ter um espaço, que nem o nosso estômago. Se botar comida demais, a comida não se mexe. E aquilo lá, o que tem? O que mais a gente vai fazer aí hoje, Marinho? Deixa eu primeiro terminar isso aqui, deixa eu tampar ela e depois a gente vai agora para os legumes que demoram também um pouquinho. Você vai precisar de alho, alguma coisa? Dos legumes? Alho? Não, não. Os legumes a gente vai usar a maçala pita, que é uma maçala que eu faço. E ela, assim, ela funciona muito bem com os legumes. Ela fica deliciosa. Então você encheu bastante. Vou usar o coentro também nos legumes. Agora a gente pode botar um pouco de sal também. O sal você pode tanto salgar depois, quanto... Mas assim, quando você salga depois, o que que acontece? A tendência é você usar menos sal na sua comida. Depois? Quando você salga depois. E o Ayurveda recomenda que você use o sal de rocha do Himalaia, que é o melhor sal para a nossa saúde. Cheio de... Nossa, mas aquele sal... De sais minerais? É, então assim, você pode pegar o sal grosso, pegar o liquidificador e bater ele. De preferência com um pouquinho de gergelim. Eu não pergunto a respeito desse sal, porque... Aí tem cheiro de enxofre? Tem. Porque, assim, na minha cabeça, na minha cabeça básica da escola, sal é sal. E que eu tenho um pouco de preconceito de fechar a minha cabeça, só porque há milênios que cozinha na Índia com sal do Himalaia, não significa que no Brasil eu tenho que depender desse sal do Himalaia. É, a propriedade importante do sal do Himalaia é que ele é mais penetrante. O que o sal tem de função na nossa vida é fazer com que a gente consiga sentir o gosto dos outros alimentos. Então, dentre dos seis tipos de sal que tem, o sal de rocha... Quais sal? Ah, de cabeça eu não sei todos não, mas tem sal marinho, tem sal de uma rocha tal... Como a gente fez hoje, a espirulina é uma fonte de sal. A espirulina é uma fonte de sal. A espirulina. A espirulina. É aquele pozinho verde... Não, a espirulina. Não, a espirulina. A espirulina não tinha chegado. A espirulina, eu vou te mostrar. Aquele pozinho verde que a gente usou, que é uma alga marinha. Então, é o que... É uma excelente fonte de sal. Olha, pra mim, sal só tinha a fruta do mar. Não, é porque... Mas o Imaraia, ele vem do mar? Não, ele falou que tem sal marinho... O Imaraia, ele surgiu do mar. É um processo geológico. Então, o que o nome é sal marinho? É, porque assim, é uma coisa que a gente já tira do sal do mar hoje em dia. Não tira de uma região que já secou há muito tempo. Segunda etapa, agora, vamos para os legumes. Então, a gente vai usar a salapita. Então, assim, a questão do sal no Ayurveda é principalmente para disponibilizar a nossa língua para os outros sabores. Então, a gente precisa de um pouco de sal. Se você for vata, um pouco mais de sal. Se você for pita, pouco sal. Se você for cafa, quase nenhum sal. Porque o sal, em uma quantidade maior, bloqueia canais também. Então, deixa... É, mas isso não quer dizer que isso... Esteja necessariamente fazendo bem ou não. O sal, ele tem um papel de reter água importante. Então, se uma pessoa já retém muita água e ela é cafa, isso é um problema. Se não, é bom. Tá? Não tem muito gosto. De gostar de comer... Não, essa questão dos gostos depende bastante do grau de equilíbrio do teu sistema. Quanto mais equilibrado está o teu sistema, mais ele vai gostar dos sabores que fazem bem para ele. Quanto mais intoxicado está o teu sistema, mais ele vai gostar dos sabores que fazem mal a ele. Tá? Então, quando você é um vata bem equilibrado, você está gostando das comidas mais ácidas, mais doces e mais... A gente não é amargo, não é picante, não é... Qual é o outro que está faltando? Não precisa ser do Himalaya, é só o de rocha. Porque é algo... É, mas isso... Bom, deixa pra lá. O importante é o seguinte, qual é o grau de penetração que tem aquele sal? Quando você vai fazer um base, que é um enema interno, se você tem um veículo que abre mais porta, mais rápido, é melhor. Então, o sal de rocha... Quando você fala de penetração, é abrir a porta para os outros elementos já... Entrarem, isso. Então, o sal de rocha tem uma maior capacidade de penetração. É como se fosse uma coisa... É uma propriedade química daquilo ali. E da forma como ele está produzido pela natureza, ele tem maior capacidade de penetração. Quer testar? Come um dia com um, come outro dia com outro. Se você não sentir a menor diferença, esquece. Entendeu? Vai chegar um momento que teu corpo vai ter a fisiologia suficiente para perceber se isso de fato existe dentro de você ou não. Entendeu? Fundamental de novo. Sempre é o que está dentro de você. Não tem preconceito sem o fundamento da... É, tem que vivenciar. Porque eu vejo o preço e vejo, sim, o princípio químico disso. Bom, vamos lá, então. Não custa... Não custa centavos, mas na minha cabeça eu vejo. Para maiores informações, consulte o site ou mande um e-mail. Dê, grudê.